Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje pra gente jogar de Huntress Depois de muito tempo no canal, nem lembro quando foi a última vez que eu joguei de Huntress aqui no canal Hoje eu vou fazer uma Huntressinha aí Pra dar uma atualizada aqui no canal dos Killers Pra gente dar uma grande variada aí, né Você acha que faz muito tempo que ela não aparece no canal E hoje eu tô trazendo uma partida muito foda com ela Com dois Addons muito fortes, talvez os dois Addons mais fortes da Huntress Nossa, não é o Hit Kill? Depois do Nerf eu acho que ele caiu bastante aí de Tire List, talvez Mas se não for os dois Addons mais fortes delas Pelo menos é os dois Addons mais fortes em Chase Ou talvez assim no geral pra dar uma otimizada no poder dela, né cara Dois Addons ali bem, bem bacanas de usar com a Huntress, beleza? Bom, mas não vai esquecendo aí de deixar o seu like Se você não é inscrito, tá caindo de paraquedas nesse vídeo pela primeira vez Segue nas redes sociais que estão aí na descrição Na Twitch também, Instagram pra gente trocar uma ideia mais... Mais próximo ali, mais de mano, certo? Pra vocês verem também nos stories quando sair um vídeo novo Caso vocês não estejam aqui no YouTube online, correto? Bom, então vamos lá pra buildzinha que eu tô levando com ela E pra partida em seguida, vamos lá Tô levando então aqui Barbecue em Chile Claro, esse perk maravilhoso não só pra ganhar pontos Mas pra Huntress também é bom, cara Caso você queira dar uma snipada de longe aí, certo? Churrasco com Chile, perkzinho delicioso Cada vez que eu engancho sobre o evento eu ganho uma stack Que acrescenta 25% de Blood Points após a partida, certo? Até um total de 100% Caso eu enganche todos sobre o evento diferentes, correto? E cada vez que eu engancho sobre o evento Quem estiver a mais de 40 metros de mim Eu vejo a aura dessa pessoa A não ser que ela se esconda dentro de um armário Ou talvez ela esteja com um perk que oculte a aura, correto? Tô levando aqui então o nosso querido Arruinar Pra gente pelo menos ter um fôlegozinho aí nos geradores, correto? Cada vez que eu tiro um sobre o evento do gerador que ele estiver reparando Esse gerador automaticamente começa a regredir 200% mais rápido Esse aqui é um perkzinho de Totem E infelizmente ele pode cair em 10 segundos de partida Que o sobre o evento já nasça muito próximo dele Ou ache esse totem pegando fogo muito rápido Tô levando aqui então o Chamado da Enfermeira Perkzinho delicioso também pra Huntress Cada vez que o sobre o evento estiver se curando dentro do meu raio ali De 28 metros próximo de mim Eu vejo a aura desse pessoal Tô levando aqui então intervenção corrompida Já pra gente não começar a partida tomando dois geradores aí de cara, né? Na boca aí basicamente Cada vez que começa a partida Os três geradores mais três de mim estão trocados por 100 segundos nível 2 aqui, correto? E os complementinhos de Adams Tô levando mistura brilhante junto com o Cinto de Infantaria O mistura brilhante revela a aura de sobre o evento Atingido pelas machadinhas por 5 segundos Então se eu dele um machado nesse sobre o evento eu vou ver a aura dele por 5 segundos ali E talvez até consiga dar uma snaipada Caso ele esteja meio longe, afastado ali Dependendo aí, mano É uma jogada um pouco difícil, mas dá pra fazer com esse add-on Tô levando aqui então o Cinto de Infantaria Que começa com os dois machadinhas extras E aumenta a quantidade de máxima de machadinhas Que a Huntress pode carregar em dois Então a gente vai ter aí na partida em vez de cinco Sete machadinhas pra poder usar, certo? Então é uma margem de erro um pouco maior aí Bom, então é isso, espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like pro seu comentário que ajuda demais Comenta bastante nesse vídeo aqui que ajuda muito Caso vocês tenham alguma dúvida aí Pode tirar nos comentários aí que tem muitos inscritos que respondem também E caso vocês vejam alguma coisa inusitada nessa partidinha aqui Vocês podem comentar também pra gente trocar uma ideia E dar umas risadas aí Um grande abraço, galera Valeu, falou eu Fui, bora pra partida Ok, mano, vamos lá Casa dos Thompson A Fazenda Coldwind Cara, tem um maluco aqui na sala que tem cinco mil horas, velho É o Jeff O Jeff tá em duo com a Yui Jeff e Yui estão juntos Vou dar só uma passada por aqui Normalmente o pessoal nasce aqui, ó Coldwind É um mapinha complicado pra Nice Tomou Piscou lanterna, hein Piscou lanterna Isso Tem pallet aqui, ó Ó, tem dead heart, certeza Boa, só pra ela usar o DH dela Boa Sabia que ela ia desviar Piscou lanterna, hein Piscou lanterna, cê já sabe É o pra player Fez uma chazezinha ok, mano Eu não vi no meu barbecue se tinha alguém por aqui Só vou recarregar, vai Ok, já tem indulgente ali Nice Vou ter que quebrar Nice Boa Belo tiro, velho Beleza Beleza O cara perdeu tempo se remendando Eu tenho o base aqui Tenho o base aqui Nice Esse cara fez uma jogada errada Não vou te bater de novo Esse cara basicamente deu uma cagada na partidinha deles Ok Já boto dois caras no base Muito bom O que que esse cara... Eu fico pensando assim, mano O que que passa na cabeça de alguns caras, velho De querer fazer uma jogada dessa Eu fico pensando assim Esse gerador aqui talvez esteja acabando Sabia Na verdade já tava sendo feito quando eu tava ali, né Nice Não tem porquê Eu vou voltar no base Se eu tivesse fazendo isso que eu fiz agora Que é ir atrás do Jeff Eu estaria sendo bem fair play BT Essa também deve ter BT Eu vou esperar um pouquinho Ok Não sei se tem DS Vou arriscar, vai Vou arriscar Não tem Não, não Ela foi pra lá Deixa eu recarregar, vai Então agora eu tô mandando os machados cabulosos, velho Olha que a última vez que eu Olha que a última vez que eu joguei de De Huntress Foi muito tempo, hein, velho Cadê o Boom que tava aqui Aqui Não vai escurar mais não, hein, mana Nossa, cara Eu joguei no reflexo, velho Eu joguei muito no reflexo, cara Que que pariu Ai, não passa aqui Peraí Ai, mano Não queria te tunelar, velho Mas eu sei que tu não tem DS Ah, lanterna Droga Beleza Muitos vão me xingar agora Tuneleiro Não sei o que, não sei o que Quando tu começa a dar muita chance pra sobrevente, cara Nossa, como é que não pegou aquele machado Acabou meus machados, velho Preciso recarregar Quando começa a dar muita chance pra sobrevente, tu perde o jogo, velho Se tu pode, garante o jogo Tá ligado Todo mundo aqui quer vencer, correto? Ninguém se diverte perdendo Vocês concordam comigo? Ninguém se diverte perdendo Eu não vou me divertir perdendo Toma Caralho, velho Vamos dizer que eu tô de hack, mano Nice Foda é essa janela aqui, mano Os cara tão montado no Ubuntu Tem os caralho A4, velho Não dá Eles já sabem que eu tô de chamada Não quero levar ela pra check Mas ela tem uma jungle também, cara Me entrega essa check, vai Deixa quieto Tem genho ali? Não Hora de dar uma guivada Não 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 sei qual gerador que vai tá fazendo, velho Tem gente aqui Oi Nossa, como é que eu errei isso aqui Como é que eu errei essa porra, velho Nem pra cair aqui serve mais, né, gigão Nem pra cair aqui tu serve mais, né, gigão Caralho, cara Nice Nice, 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 nice Tem aquele cara lá Vê se eu pego ele no machado, mano Ok Nice Jogou bem Confiei demais no meu machado Esses dois caras Esses dois caras Não, na verdade O cara que tá no gancho É, o cara que tá O cara que tá no gancho Não, o cara que tá no gancho Errando Hum, boa Se tem um amigo aqui Vai ter que morrer, velho Ah, calculou errado Esse cara vai ter que morrer Eu vou ter que segurar esse cara aqui Isso Show Não sei como é que tá aquele gen ali Acho que não tá avançado Vou e vim aqui Talvez o Jeff esteja aqui Esse gen tá meio avançado Não, esse gen não tem ninguém ali Cara, tem geradores muito longe um do outro Abri o armário ali Porque eu achei que eu tava assim Em machado Na verdade Não Os dois não tão em caos Esses dois aqui Quem tava em caos Shot me bebê E o Jara Talvez eles estejam tentando Se achar Pra se curar Seria uma boa Ó, vi marcas aqui Esse cara quer fazer esse gen aqui Boa Já vi a Claudete Tem o info dela também Não vou puxar o machado ainda Jogou bem Esperou até o último segundo Esse cara Ele não tem DH Tem Caralho Os cara jogam bem Tá ligado Eles sabem esperar até o último segundo Fingi que eu não vi a Claudete Ok E vou fingir que eu vou pegar pra tomar o flashlight Exato Não nasci ontem Cara, primeira lição Se tu quer dar flashlight save no killer Usa Iron Will Jamais Joga sem De flashlight, né É um cara que quer dar flashlight E Joga sem Iron Will Tá se comentando um grande erro Esse é o cara de 5 mil horas Ele realmente tem 5 mil horas Esse cara Não é só Não é só números Tá ligado Esse cara joga bem Esse jar aqui jogava bem O tempo dele esperar Tá ligado O meu machado, mano E tipo Sair no último milímetro de segundo Foi realmente muito bom, velho Muito bom Ele tinha uma boa noção Eu mandei uns machados Cabulosos aqui também, né Vou te falar, velho Mandei uns machados Muito cabulosos Nessa partida aqui Uau EG Tá gravando, né Pelo amor de Deus Tá gravando Ufa Às vezes eu entro na partida E não tô gravando, cara Sai umas partidas muito boas Veja Iridescente 1 Iridescente 1 Iridescente 2 Ouro 4 Basicamente quase iridescente Pra vocês verem que ranking Não importa Eu tô aqui no bronze 3 Quase latão Tá ligado Eu tô pegando os caras Iridescente 1 Porque o jogo tá lendo Que não Você tem que jogar Contra esses caras aqui Não vou botar os Ash 4 Contra você, né Não que eu seja muito bom Não me considero um jogador Muito bom De killer Ou coisa do tipo Mas Vocês tão vendo aí, ó Pra alguns Isso aqui seria desbalanceio, né Mas Desbalanceado Desbalanceio Sei lá Mas na real É o MMR Bom, então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Mais o vídeo Não se esquece de deixar o like Se inscreve no comentário Que eu já deixo mais Na divulgação do vídeo Comenta bastante aí, galera Me segue no Insta também Que ajuda demais aí Pra trocar uma ideia Mais à vontade Com vocês aí Mais diretamente Sobre os vídeos E tudo mais, tá Grande abraço Falou, falou E eu Fui Tamo junto